Bom dia todo mundo, hoje eu queria trazer para vocês uma palavra, antes eu queria ler Josué capítulo 6 a partir do versículo 2 com vocês é algo que Deus tem falado no meu coração já há muito tempo, mas ele tem trabalhado e acrescentado e falado cada vez mais coisas e eu acredito que, eu espero que ele fale ao coração de vocês também nessa manhã diz assim então o senhor disse a Josué olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez façam isso durante seis dias sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si o que eu quero falar através dessa palavra muitas vezes nós, com a nossa humanidade, nós esperamos que Deus faça o óbvio como é que se derruba um muro? você pega um martelo, você pega, na época ali, uma pedra grande, eu não sei quais eram as ferramentas que eles tinham lá na época mas hoje em dia você pegaria uma bola de ferro pra você derrubar uma muralha, você pegaria armas você iria lutar jamais você iria pensar que você ia derrubar uma muralha rodeando ela, tocando trombeta e gritando e a gente muitas vezes, a gente espera assim de Deus a gente espera que as coisas venham do jeito que a gente imagina que vão vir então eu espero que se eu, que se eu preciso de algo, eu preciso por exemplo, se eu preciso de uma, de um carro que eu preciso trabalhar pros homens, que eu preciso me dedicar àquilo e juntar dinheiro e comprar o carro é óbvio que você não vai deixar de fazer a sua parte que nós não devemos também falar, vou sentar e vou esperar porque Deus, ele vê o nosso coração mas Deus, quando ele quer nos dar algo ele não faz o óbvio ele foge do óbvio então, muitas vezes na nossa caminhada principalmente nós somos missionários a gente tem visto que ele não vai fazer o óbvio que ele vai usar aquelas pessoas que a gente não espera e uma vez, quem tá aí fora, sabe que tem um ditado que fala assim, né que Deus escreve certo por linhas tortas e uma vez um amigo meu me disse que não que ele escrevia certo por linhas certas que a gente que acha que tá torto e eu não entendia até que eu comecei a caminhar com Deus entender mais a palavra e comecei a concordar com ele Deus não escreve certo por linhas tortas a gente que acha que tá torto porque a gente mede com a nossa régua a gente acha que a gente coloca a nossa régua ali retinha e que Deus tá fugindo mas a régua de Deus é diferente e a gente quer colocar os nossos sonhos os nossos planos de uma forma só que a nossa forma não é do tamanho da forma de Deus a forma de Deus é infinitamente maior em 2 Coríntios não precisa abrir rapidinho já até anotei aqui 2, 17, né diz que o justo vive pela fé porque andamos pela fé e não pelo que vemos e nós vivemos pela fé justamente é isso a fé, ela é muito mais do que colocar os planos de Deus numa forma porque a fé você não sabe como é a forma de Deus mas você confia e espera que aquilo seja feito então nessa manhã o que eu queria passar é que às vezes você tá esperando você tá pegando martelo você tá pegando escavadeira você tá pegando tudo pra derrubar aquele muro aquilo que tá de certa forma te paralisando te chateando ou aquilo que você aonde você quer chegar no seu objetivo você vê que tem um muro e você tá pegando todas essas ferramentas e Deus tá te dizendo pra você se acalmar pra você rodear pra você observar bem aquele muro vocês acham que quando eles rodearam o muro eles muitas vezes não olharam pra aquela mesma pedra e falaram que aquela pedra é daquele jeito onde às vezes alguns lá pensaram por que a gente tá rodando o muro por que a gente não tá fazendo o óbvio por que a gente não tá tentando destruir o muro e Deus tá mandando olha a situação olha com calma a situação passa roda roda cada dia no sétimo dia roda sete vezes olha de novo olha de novo a minha forma é diferente e aí quando você já analisou tudo aquilo que você sabe como é que é o teu problema como é que é aquele muro aquela situação que tá te barrando quando você já analisou Deus fala toca a trombeta grita ora esse grito nada mais que é a oração coloca pra fora externa aquilo ora é de ajuda a gente sempre ouve aqui que sozinho não sozinho não conversa com alguém que você confia grita coloca pra fora e aí Deus vai lá e derruba os muralhas pra dar a vitória então que a gente possa nessa manhã assimilar isso no nosso coração que cada vez que a gente falar assim mas não tá acontecendo mas eu não tô vendo os muros caírem a gente lembre que a nossa forma não é a forma de Deus que o nosso tempo não é o tempo de Deus que Deus ele é o criador de todas as coisas ele sabe a forma ele sabe o jeito que as coisas vão acontecer a gente é muito limitada nossa mente humana é muito limitada então que a gente exercite mesmo a fé saber que a forma de Deus ela é diferente mas ela é perfeita que no tempo certo as muralhas vão cair aquilo que tá nos limitando vai cair e as coisas vão acontecer conforme a vontade boa perfeita e agradável do Senhor amém? é isso que eu queria trazer pra vocês nessa manhã amém? amém amém Obrigado.